A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, espero que vocês estejam bem. Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como você consegue tocar um dos louvores mais bonitos aí, né, do Fernandinho. É um louvor muito fácil e muito bonito, né, muito fácil de ser tocado e você consegue tocar com poucos acordes. Então, se você é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos, inscreva-se no canal pra vocês não perderem nada. Se você gosta de louvores simples, pra tocar louvores fáceis, né, preparamos aqui, né, um e-book, pacotezinho, né, com 10 louvores, tudo cifrado pra você, ó, com cifra simples, cifra fácil, né. Temos aí várias coisas legais aí, eu vou deixar pra você meu número pra você me chamar no privado, tá aqui debaixo aqui, né, no vídeo ou no perfil. Ou se você me chamar lá no privado, que eu vou mostrar tudinho pra vocês que nós temos, louvores simples, louvores cifrados lá. E tem outras coisas também, me chamar lá que depois eu mostro pra você. Então, vamos lá. O número tá aqui no nosso canal, em algum lugar perto da foto, do perfil, no vídeo fixado, no comentário fixado, né, é só você dar uma olhadinha lá. Pessoal, olha só, esse louvor é aquele louvor do Fernandinho, né, o nome desse louvor é o Nada Além do Sangue, né, só que eu vou mostrar pra você de uma forma muito simples pra você tocar, né, É uma forma bem tranquila mesmo, com pouco acorde, você consegue tocar ela do começo ao fim. Então, já vamos começar aqui com um acorde de Lá maior, ó. No início, a primeira sequência vai ser Lá, Fá sustenido menor. Depois Lá de novo. Depois Lá de novo. Fá sustenido menor. Aqui vai ser assim, ó. Ó, apenas isso, ó. Aí cai em Mi maior. Ré. E Lá. Aí faz uma preparação de Ré. Mi. E repete essa mesma parte, né. Então, essa parte vai ser só essas acordes, ó. Fá sustenido. É, desculpa. Lá maior. Fá sustenido menor agora. Lá maior. Fá sustenido menor. Mi maior. Ré maior. Lá maior. Aí você joga Ré. Pra preparar. Mi. E repete. Essa mesma coisa, né. Tua. Tua. Tua coisa. Tua. Aí vai mudar lá a letra lá. E a sequência de acorde nessa parte vai ser a mesma coisa, né. Aí depois você vai pro refrão. Show de bola. No refrão, como que vai ficar? Que vai ser aquela parte... É, a parte do refrão que vai ser... Que nos lava dos pecados, né. Que vai ser... Que nos lava dos pecados, né. Aí vai ser a Lá. Fá sustenido menor. Agora Mi maior. Ré maior. E Lá maior. Aí você prepara de novo em Ré. Mi. E volta pra Lá. Esse que eu falo aqui, prepara, é como se fosse o mesmo a preparação. Só que você vai jogar Ré. Mi. Pra voltar pro Lá. E aqui, pessoal, não tem erro, né. Ele vai repetir algumas partes. Vai voltar no começo. Aí você vai repetir a mesma sequência. Aqui não tem erro, não tem segredo, não. É como se fosse rodando, né. Os acordes numa sequência rodando. Muito simples de tocar. Qualquer coisa, eu volto o vídeo pra você pegar alguma parte. Mas é bem tranquilo. Lembrando, pessoal, que o número vai estar aqui de baixo. Pra você me chamar lá pra você, né. Dar uma olhadinha lá nos materiais musicais. Tem bastante coisa lá. Com certeza, você vai gostar bastante. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.